Sumi por aqui, né? Mas, como vocês puderam ver nas minhas outras redes sociais, se vocês não viram, por favor, me sigam nessas outras redes sociais, porque normalmente eu estou em algum desses lugares, né? Rolou a Flip, e eu tive 16 meses na Flip, e depois rolou o Prêmio São Paulo de Literatura, e quando esse vídeo for ao ar, eu estarei no Sesc de Campo Limpo, e depois ainda tem o Prêmio Jabuti, então assim, eu estou completamente insana nessas últimas semanas, porque muita coisa, né? Não deu tempo de me organizar, não deu tempo de ver notícias, não deu tempo de fazer nada. Eu queria, inclusive, gravar um vídeo aqui sobre opiniões impopulares sobre algumas coisas, porque eu vi uma pessoa, chegou até mim, sabe quando você está passando pelo vídeo, assim, uma coisa de que as pessoas não gostam muito do Kindle, porque elas não podem se amostrar com o Kindle, com as capas e com os livros nas estantes, né? Ou seja, falando que é meio supérfluo, inclusive, que é só por uma função física que a gente gosta tanto, para se amostrar que a gente gosta de ter estante. Eu tinha, inclusive, um ex que deixava a estante, tinha mandado fazer a estante no quarto dele, e quando eu perguntava o motivo, ele falava exatamente isso. Ah, porque os livros são para mim, não são para os outros verem. E eu discordava absolutamente, e continuo discordando, porque eu quero que todo mundo entre aqui e tenha essa experiência de ver os livros muito proximamente, porque os livros não são para mim, os livros são para todo mundo, e quando eu tiver filhos, os livros vão ser para os filhos. E eu quero que, quando meus amigos entrem aqui, os livros também são para eles, sabe? Além de serem lindos. Então, assim, eu vou fazer um vídeo ainda a respeito disso, mas até é um pouco contraprudente, porque o vídeo de hoje vai ser de recebidos, que é do Mistureba Total, e além de tudo tem Flip, né? Tem os muitos livros que eu comprei e que eu recebi lá na Flip, porque, por conta das mesas, né, que eu tive que estudar. Então, vamos começar? Eles estão bem aqui atrás de mim. Os gatos estão morrendo de fome, estão derrubando os potes, de uma maneira para mostrar quão irritados eles estão. Vamos lá. Eu recebi esse Atos Humanos, que é o novo livro da Henkeng, que, na verdade, se eu não estou enganada, é o primeiro livro que é a autora do Vegetariana, né? E eu estava louca para lerlo. E aí também tem o livro branco, olha só. Temos também o novo livro do Leandro Assis e da Tricila Oliveira, que é uma história em quadrinho, o Santos, né? Olha só, que bonito, que bonita essa edição, né? E temos da Todavia, ainda, o novo livro da Natália Zucala, que é uma grande amiga minha, que é Estela a Esta Hora. Estou louca para ler esse livro, louca, louca, louca. Eu amo a escrita da Natália. Eu já li dela o livro cheia, que ela tinha lançado pela Pato Aça, não estou enganada. E agora, lançando pela Todavia, Chique de Doer. O novo livro da Rosa Monteiro, que é... Eu já tinha lido dois livros da Rosa Monteiro. Um eu não gostei muito, mas me rendeu três vídeos aqui no canal. Ou seja, talvez eu tenha gostado mais do que eu imaginei. E o outro... Ai, gente, está tudo ali, mas eu estou sem óculos, não vou conseguir enxergar. Mas eu vou botar a capinha dele aqui. Eu gostei, assim... Gostei, né? Mas eu pedi esse livro porque, assim... Ela minimamente mexe comigo de alguma maneira, sabe? A ponto de eu ter feito três vídeos sobre um livro que eu não gostei. Alguma coisa significa, né? Comentem aí embaixo se vocês... O que eu não gostei é a ridícula ideia de nunca mais te ver. Se vocês já leram algum livro da Rosa Monteiro. Aproveita que vocês estão descendo aí pra comentar enquanto vocês estão vendo o vídeo. Pra já se inscrever no canal, gente. Por favor, tá? A agenda do ano que vem, da Todavia, que tem frase, se eu não me engano, é da Natara Timerman esse ano. Se eu não me engano, é. E aí, olha só. Os desenhos. Algumas ilustrações. Tá vendo? Eu amo a agenda da Todavia, principalmente por conta dessa capa de plástico que eu consigo colocar tudo que eu preciso da minha vida. E ela é pequenininha, é linda e eu adoro. E levo ela pra onde for. Inclusive, a minha desse ano fica sempre... Ó, é o alcance. E eu uso de verdade, gente. Ela fica toda escrita. Às vezes, não cabe mais de tanto que eu escrevo. Porque eu estudo também com ela. Enfim, no calendário, eu gosto muito de usar papel pra escrever as minhas ideias, sabe? De palestras, minhas perguntas e tal. Então, a agenda é muito importante. É muito importante que ela tenha espaços em branco. Todavia, também, tem a Baião agora, né? Que é esse ser infantil. Aí, eu recebi a história de um caracol que descobriu a importância da lentidão. Olha que lindo, gente. E é um livro muito bonitinho. E também, eu tinha ficado de mostrar pra vocês a caixa da outra vez ainda. Ah, também recebi uma eco bag com adesivos que eu já usei numa garrafinha que eu ganhei na Felipe. Olha que lindos. Fala sério. Olha. Não é muito legal? Pera aí que o foco... Olha que demais. E o foco, por incrível que pareça, aqui nesse balãozinho... Pera aí. Tá difícil achar o foco. Eu tô usando o foco de cinema, então ele não tá entendendo muito bem. Mas, ó... Tá vendo? Quero ficar nítido de novo. Que também é de um que saiu pela Baião. Aí, eu tenho aqui uma caixa com um cartaz. Marca páginas. Esse que é o Quero Ficar Nítido de Novo. é de um livro que chama Um Senhor Notável. Tem mais adesivos aqui. Muitos adesivos, muitos adesivos. Olha o livro aqui, ó. Um Senhor Notável. Temos A Menina dos Cabelos d'Água, com ilustrações de Luciana Itanifei. Olha que espetáculo, gente. Não, não sério. Olha isso. Que coisa de louco. Olha. Não, a Baião, gente. Só livraço, só livraço. Então, muito obrigada, editora Todavia e Baião, né? Agora, eu instalei, finalmente, as prateleiras de livros no corredor de casa. Estou olhando pra elas. E lá vão ficar os livros infantis e os livros juvenis. Que eu já tenho bastante. E que aí também eu libero essa parte aqui da estante. Pros meus clássicos, que já estão sem lugares. Editora Antofágica me enviou o novo kit deles. Que é com os livros da Alice no País das Maravilhas. Né? Que é um box. Então, olha que bonitinho esse box. Que fofo. Pra colocar na minha coleção. Eu parei, né? De colecionar. A tradução é do Caetano Galindo. A apresentação, Fernanda Takay. E também as ilustrações são da Giovanna Cianelli. Isso para o Alice no País das Maravilhas. Alice através do espelho. A tradução também é do Caetano. As artes são da Giovanna também. E a apresentação da Verônica Schiger. Muito obrigada. Editora Antofágica. Aí nós temos aqui... Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus. Olha. Quase estraguei a cinta do livro. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tem bastante coisa, hein, gente? É uma prateleira inteirinha. Ai. Eu fiz um vídeo sobre a Ruth Guimarães. Cara, vocês não estão entendendo, assim, de como essa mulher é incrível. Ela é uma das responsáveis por trazer, se não a principal responsável, por trazer a literatura caipira e também o folclore brasileiro. Foi uma escritora negra, professora. E eu fiz um vídeo a respeito dela. E a Primavera lançou Crônicas da Ruth Guimarães. Então, assim, ai, tô muito feliz. E eu ganhei de presente, mas ainda não chegou. Eu só recebi a notificação. Outro livro da Ruth, que inclusive agora vai ser exigido na FUVEST, no vestibular. Finalmente isso vai acontecer, né? Então, a Primavera me deu este novo livro aqui. Muito obrigada, Primavera. E obrigada por trazer de volta aí a Ruth Guimarães. Ganhei da oficina editora Macabeia, da Conceição Evaristo. Porque eu tive uma mesa recitando o Pagu e falando da história da Pagu. Conceição Evaristo, que fez acontecer uma das cenas mais bonitas da Flip desse ano, né? Ela andando pelas forças de Paraty, as pessoas ovacionando, batendo palmas. Muito emocionante. Encontrei uma escritora, que é uma prima distante da mãe da Ana Cristina César. Portanto, minha prima distante, né? E ela também lançou os livros. E ela me deu os livros dela. Esse daqui que ainda tá na prova, que ela nem lançou ainda. Ela também lançou agora... Vovô foi embora, mas deixou muita história. Lançou uma obra sobre a Ana Cristina. A obra poética de Ana Cristina César. Ressignificação do biografismo. E ela também foi traduzida para o espanhol. La obra poética de Ana Cristina César. Ressignificação del biografismo. Então, é a mesma edição, né? Mais uma em espanhol e uma em português. Muito obrigada, Francine. Que foi me encontrar na Flip. Fiquei muito feliz, né? Em conhecer aí parte da família. Também o livro da Casa Gueto. Homenagem à Tula Pilar. Que aí eu ganhei do meu avô. Inclusive, está assinado. Olha só, autografado pra mim. Eu também comprei, falando em livros infantis. Encontrei um sebo. Essa edição aqui de um livro infantil do Jorge Amado. Que é o Gato Malhado e Andorinha Cinhá. E olha que legal. Na verdade, é um box. E dentro tem capa dura. As ilustrações desse livro são do Caribé. Então, olha que coisa linda, né? E o gato. Olha aqui. É muito legal. É uma edição linda. E eu paguei, tipo, 20 reais. Eu fiquei inconformada. Tinha tanto a edição broxura quanto essa encapadura. Aí eu falei, meu Deus, preciso. Aí eu comprei um sebo aqui em São Paulo. Na volta do Sesc e Bauru. Comprei na feira do livro da USP. Dostoiévski Memórias do Subsolo. Porque eu li este livro aqui. Porque a Lúcia Teixeira, Lúcia Maria Teixeira, lançou os cadernos de Pagu com manuscritos da Pagu. Que eram manuscritos inéditos. Dentre eles, uma coleção de quando ela... Uma série de manuscritos de escrita de quando ela ficou presa. Quando ela estava presa, né? E a editora Fósforo também lançou uma outra versão desse arquivo. Que estava com o colecionador, que é o Rafael. Que entregou para a Marta Nobil. E aí eles lançaram, até onde vai? A sonda. Que aí está junto aqui com os livros da Fósforo. Deixa eu pegar. Olha que maravilha. Eu tinha lido no Kindle, né? E dentre esses, nessa maleta, tinha essa foto. Que é meio que uma selfie da Pagu, né? Olha que espetáculo, gente. E que tem a apresentação da Silvana Gerra. E foi organizado pela Silvana. Então, assim... E essas escritas da Pagu na prisão. Enquanto ela estava presa. Que foi feita num pequeno papelzinho. Foram inspiradas nesse livro do Dostoiévski. Então, eu comprei. Nunca tinha lido. Já tinha ouvido muito falar. Aí eu aproveitei para comprar. Na feira do Livro da USP. Que estava com 50% de desconto. Anançado pela Editora 34. Da 34, eu também comprei esse livro aqui. Flores do Mal, do Baldeler. Que também, enfim... Inspirou muita gente. Inspirou a Pagu a escrever esses escritos na prisão. Inspirou a Ana Cristina César a escrever uma série de poesias. E essa edição aqui tem tradução do Guilherme de Almeida. Além de ter ilustrações do Henri Matisse. Cara, é uma edição bizarra. E também tem a apresentação do Manuel Bandeira. É uma coisa bizarra, gente. É assustador, assim, né? E esse daqui também são 21 poemas, né? Do Baldeler. E, enfim... É super difícil achar. E todos os poetas, inclusive, se inspiram nessas Flores do Mal, do Baldeler. Então, comprei esses com 50% de desconto. Na feira da USP. Também comprei na feira da USP, né? Na LPM. O livro do Hans Staden, né? Na viagem dele pro Brasil. Que é meio que uma história de um alemão que veio parar aqui. E que ele veio parar num povo que era... Que era... Como que é o nome disso, gente? Meu, eu tô tão cansada, gente. Que hoje eu não sei o nome de nada. Eles comiam pessoas... Calibais. Eles eram calibais. E ele consegue escapar disso, né? Então, supostamente, essa é uma versão da história dele. Mas os modernistas se inspiraram muito na história do Hans Staden pra fazer a antropofagia, né? Pra criar a antropofagia. Falando em antropofagia, comprei alguns livros com a ajuda de um fã do canal que viu eu pedindo isso lá na feira do Livro da USP. Eu falei, gente, alguém compra pra mim? E ele fez um pix pra mim. Eu fiquei desacreditada. Então, muito obrigada. Essa caixa é modernista. Vocês não estão entendendo. Ela é um box. Aí você abre esse box. Esse daqui agora é o livro mais bonito que eu tenho na minha estante. Você abre esse box. Fala. Fala. Pera, volta. Olha que coisa. Eu não consegui, não consegui, não consegui viver a minha vida. Aí temos aqui dentro desse box a edição facsímile do folheto da semana, do catálogo da semana. Temos também a edição facsímile do programa da semana de 22. Aqui. Temos também a edição facsímile do programa da semana de 22, da Estilografado. Temos o livro Paulo e César Varada, do Mara de Andrade. Olha só. Na edição que ele lançou, né? Na época. Temos um pau-brasil, que é do Osódio de Andrade. Temos uma série de cards com ilustrações e fotos de esculturas e desenhos e quadros que estavam expostos lá no Teatro Municipal. Então, peraí. Então, olha só. E não apenas, né? Mas desses pintores modernistas. Aqui, ó. A cabeça de Jesus Cristo, né? Que causou uma briga na família do Mara de Andrade, do Brecheret. Ó. A carta do Vila Lobos, né? Com as composições. A primeira casa modernista, né? Que tem até uma imagem do Mara de Andrade. O vídeo do Mara de Andrade. Tem os quadros da Nita Malfatti. Gente, são vários. E alguns eu vou enquadrar, inclusive. Tô esperando... Ó, a terceira da Mara. Tá vendo? Tô esperando chegar os quadros, ó. Anitta. Malfatti. Aqui é o grupo dos cinco, né? Desenhado pela Anitta Malfatti. Sério, é muito bonito isso, gente. Muito, muito bonito. Aí nós temos... Tô derrubando tudo. Mais uma edição facsímile. Esse daqui é do catálogo do convite da exposição da Tarsela da Amaral. Olha o convite. Temos uma edição facsímile do número um da primeira edição da Revista Antropofágica. E temos, por último, e não menos importante, música em torno do modernismo. Um encartezinho. E tudo isso dentro dessa caixa. Não obstante, eu também ganhei isso daqui. Eu vou chorar, gente. Tô muito emocionada. É... Que é uma edição em capa dura. Facsímile também do jornal da Antropofagia, né? Dos jornais modernistas. Olha só. Que lindo, não é lindo? É de um sebo, inclusive daqui de São Paulo, mas ele tava lá na Flip, no Butantan. E aí, enfim, fiquei obcecada. E aí, ele também, eu também comprei com ele, essa edição de Memórias Sentimentais de João Miramar do Osório de Andrade, que tem o desenho, desenhos do Di Cavalcante. Olha só. Coisa linda. E é uma edição, né, como foi lançado na época, né? É demais, gente. Isso daqui é uma raridade, isso daqui. Ilustrações de Cavalcante. Deixa eu ver de quando que é essa daqui. 1964. Então, assim. Além disso, aí voltando pra Flip, né? Então, eu lancei lá na Flip o livro da Lúcia Maria Teixeira, que é diretora da Unisanta, onde estão os arquivos. Esquivos da Pagu, né? São mais de 3 mil obras. Todo mundo pode visitar, fique em Santos. E ela lançou. Aqui tem uma série de documentos, né? A Fósforo também lançou, como eu disse. E aí, eu também lancei na La Flip, com a Silvana Gerra, pra falar dessa edição aqui, que também era um manuscrito inédito, que tava na mão desse pesquisador. E também, junto com a Silvana Gerra, junto com o David Jackson, que é um jornalista americano, que se debruçou durante 20 anos em toda a escrita jornalística da Pagu, com seus diferentes nomes. E lançou esse livraço aqui, com todo o compilado, uma antologia de todo o jornalismo da Patrícia Galvão, né? E foi muito bonito tudo. Chorei demais, assim, em todas as mesas. Ganhei da Estoranosa esse caderninho da Pagu, também veio com uma eco-bag. Mas eco-bag estão longe, senão eu mostravam. Da Lúcia, eu ganhei essa edição facsímile, que era como estavam os manuscritos da prisão. Olha só. Com a letrinha da Pagu. Porque era o papel que ela tinha, então era uma folha que ela dobrava em quatro. Aí eu ganhei essa HQ do Camus, porque eu comprei essas edições do Modernismo. Tive uma mesa com curadores e diretores do Museu da Língua Portuguesa, Casa Poéticas Negras e o Museu da Diversidade. Aí ganhei o livro do Museu da Diversidade, acervos e referências da memória, LGBTQIAP+. Também ganhei do Tasso, que era o organizador da Casa Queer, onde foi essa mesa de curadoria Lagarta Chá, que é o livro dele. É um livro de poesia. Muito obrigada, Tasso. Obrigada pelo convite. Essa casa também é a primeira casa LGBTQIAP+, da Flip, né? E foi organizada, teve a curadoria do Tasso e da Mara Moira. Que mais? Ganhei esse livro, aí a gente já vai entrar na recorde. Ganhei esse livro, Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Fernando Sabino é esse escritor mega conhecido. Outro livro da Pagu, que foi feito pela Maria Valera Rezende, que é uma escritora que eu amo, de paixão. De paixão, eu amo, amo, amo demais. Ela teve uma mesa lá na Flip, mas era bem no horário da minha. É uma espécie de biografia, um texto a respeito da Pagu, né? Patrícia Galvão, Pagu, militante e irredutível. Além disso, também ganhei esse livro da Nora Roberts, Mentiras Genuínas. Também da Record. Do Prêmio Nobel da Literatura, do John Steinbell. Esse livro chama A Leste do Éden. Olha só, eu sem óculos não consigo ler não. Yerba Buena. Tô super curiosa pra ler esse livro. Da Nina Lacour. Mal Hálito, de Alana S. Porteiro. Esse daqui eu ganhei porque teve uma festa da Record lá na Flip. Três Tigres Tortos, ou Tortas, da Tatiana Nascimento. Três Tigres Tortas. Que legal, né? Dueto dos Ausentes, do Fernando Rinaldi. Ah, esse livro eu ganhei... Primeiro, muito obrigada, Editora Record. E aí eu fiz uma edição, né? Eu fiz um projeto sobre Pagu, que chama Palanque Pagu. Com a Companhia das Letras. E o Fernando, ele trabalha na Companhia das Letras. Eu o conheci lá, em uma dessas gravações. Ele me deu esse livro. Fez uma dedicatória, que inclusive eu nem li ainda a dedicatória. Ai, que lindo, que legal. Gostei muito do Fernando. E também de conhecer o Fernando. E também o Paulo Santana, que trabalha na companhia. Me ajudou muito no projeto Palanque Pagu. Ele lançou aí essa edição com três poemas dele. Chama Deco, uma cidade. E aí essa edição aqui. Olha que bonito isso, né, gente? Fiquei muito feliz. Muito obrigada, Fernando. E muito obrigada, Paulo. Olha só que bonitinho. Inclusive, esse projeto Palanque Pagu, a gente fez ao vivo nas redes da Companhia das Letras. Em breve, a gente vai lançar aí os vídeos nas redes sociais. Tivemos Bruna Beber, Bruna Calil Otero, Eliana Alves Cruz e Bruna Mitrano. E foi muito legal. Além de um sarau com Anitta Deac, Bruna Calil, Luciane, quem mais? Nossa, Catarina Mataveli, Bárbara Kraus, né? A Luciana Aparecida, do Mata Doce. Inclusive, tô com o livro dela aqui, daqui a pouco eu mostro. Eu, claro, quem mais? Ai, éramos em nove pessoas. Camila Loreta, também, que é uma ótima escritora, uma ótima poeta e uma ótima fotógrafa, além de tudo. Ai, foi muito especial essa flip sobre o Pagu, gente. Fiquei super emocionada. Seguindo aqui, temos Eba no Sobre os Canaviais, da Record, da Adriana Vila Lomar. Essa edição, né? Ela ganhou o Prêmio Kindle de Literatura desse ano, de 2023. E aí, agora, saiu pela Estoura Record. Então, eu ganhei a edição final. Agora sim, muito obrigada, Estoura Record. Teve o aniversário de 50 anos da Global. E aí, eles deram esse livro pra gente, A Casa da Literatura Brasileira. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eles publicam, assim... Tudo que vocês imaginarem de literatura brasileira É da Global, editora. É impressionante. Eu fui cobrir, tem um vídeo lá no meu Instagram A respeito da Global. Aí, eu ganhei da CEP, editora, Esse 1 mais 1 é igual a 2, 2 menos 1 é igual a 0, Da Fernanda Calef Barbetta. E da Perspectiva, Poder, Voz e Subjetividade na Literatura Infantil. E os Contos de Fada e a Arte da Subversão. Eu fiquei muito curiosa com isso. Porque todo mundo sabe também, né, que... Quer dizer, às vezes todo mundo sabe. Mas, a maioria dos contos de fada, Das histórias infantis, inclusive, São inspiradas em histórias bem terríveis, né? Então, muito, muito interessante. Tradução da Camila Werner, esse daqui. E essa daqui, os dois são tradução da Camila Werner. Muito legal. Muito obrigada, editora Perspectiva. Temos aqui, do Ricardo Prado, Os Primeiros. Que é da editora da Ponte. Olha também, um calhamação. Muito obrigada. Também recebi o livro da Natália Borges Polesso. Foi um péssimo dia. Tô muito curiosa. É quase uma novelinha, assim. Duas novelinhas. Tô muito curiosa pra ler. Encontrei a Natália na Flip. Encontrei a Natália num dia numa festa lá na Dublinense. Que é de onde é esse livro. Também esse livro aqui, Vozes Afroatlânticas. Organizado pelo Rafael Domingos Oliveira. Autobiografias e Memórias da Escravidão e da Liberdade. Lançada pela editora Elefante. E Corpos, Territórios e Feminismos. Compilações Latino-americanas de Teorias, Metodologias e Práticas Políticas. Também da editora Elefante. Muito obrigada, editora Elefante e editora Dublinense. Que normalmente, quando tem um happy hour, alguma coisa, a gente faz tudo junto por lá. Bom, Companhia das Letras. Já falei do projeto super especial, né? O novo livro do Tobias Carvalho. Que encontrei na Flip também. Um queridíssimo. Quarto aberto. Tô muito curiosa pra ler o livro dele. É, peraí. Que tem mais coisa da Companhia aqui. Angélica Freitas. Todos os livros da Angélica, porque a princípio ela que ia participar do Palanque, mas por um conflito de agenda não rolou. Eu gosto muito da Angélica. Um outro é do tamanho de um punho. Eu já tinha lido o livro dela pelo Kindle, né? E agora tem o físico. Canções Atormentar. E além desses livros da Angélica, tem mais um aqui da Angélica, não tem. Aqui. Sabia? Que é o Hilkshake. Além disso, também, além pela Companhia das Letras, Infância, Juventude e Dependência, de Tauf Ditlevsen, trilogia Copenhagen. O que mais temos aqui? Solitária, da Lina Alves Cruz, que participou do Palanque Paguli. Fiquei fascinada com a escrita dela. Oração pra desaparecer, porque a Socorro Aciola ia participar da nossa mesa, mas no dia ela ficou indisposta e não pôde comparecer. Ela ficou com uma dor de garganta, coitada. Mas, enfim, e foi a mais vendida na Flip, hein, gente? Livraço também. Fiquei fascinada. Eu amo a escrita da Socorro, mas a cabeça de santo dela, gente... Ai, é meu preferido. Mas esse daqui é bem bom também. E Bruna Mitrano, que participou do nosso Palanque, com seu livro de poesia. Ninguém quis ver. Li também e fiquei fascinada com a escrita dela. E, gente, que pessoa mais da hora, tá ligado? Não tem outra palavra. Eu gostei muito de conhecer a Bruna. O novo livro da Pagu, que são com frases da Pagu, né? Meu Corpo Quer Extensão, com várias frases da Pagu e seus diferentes pseudônimos. Mata Doce, o livro da Luciana Aparecida, que participou do nosso sarau pra finalizar o nosso projeto Palanque. E foi isso da Companhia das Letras. Companhia, obrigada demais por terem confiado no meu trabalho. Eu jamais vou poder agradecer o suficiente pelo que eu vivi na Flip com vocês, assim. Eu tô muito ilusoneada, eu fiquei muito emocionada. E a minha ficha ainda não caiu, porque eu não parei, sabe? Então, assim, demais, demais. Ah, antes disso, né? Eu tive uma mesa também com a Ana Sui. Então, eu li A Gente Mirando Amor e A Certa na Solidão, mas, na verdade, eu escutei o livro pela Audible, porque foi uma mesa com a Ana Sui e com a Alice Betânia, com o livro Meus Sertões em Você, que eu chorei no ônibus, passei uma vergonha, voltando do Sesc Bauruca, tem lá o Cubo de Leitura. Também tive uma mesa com a Lilian Cardoso, que me enviou o livro dela, que é o livro secreto do escritor. Essa mesa foi na Casa Publish News. Queria agradecer também ao pessoal da Publish News, que eu sou colunista em vídeo. E eu fiquei lá hospedada, tive várias mesas, mediei várias mesas por lá. E essa mesa com a Lilian foi com a Lilian, com o Daniel Lameira e com a Vanessa Passos. Mas muito obrigada, Lilian, por ter me enviado o livro. E muito obrigada, Publish News, pela parceria. Ah, da Companhia Ainda, o livro do Leandro Karnal com o Luiz Estevam, Preconceitos. Vamos lá. Eu falei que era muito, hein? Editora Qualis me enviou o livro da Marta Vasconcelos, Tudo o que dizemos, No Silêncio. Também, isso daqui é o quê? Ah, Companhia das Letras, eu achei que estava na ordem, não está. O livro agora com a capa, Assassinos da Lua das Flores, que tem, é um filme do Martin Scorsese, olha só. É o Leonardão aqui? Parece, né? Acho que é o Leonardo DiCaprio, olha só. Obrigada de novo, companhia das letras. Astral Cultural me enviou, 1974, Cenas de um Ano de Crise, de Nick Ransom. Muito obrigada, editora Astral Cultural. Sempre também muito parceira aqui do canal. E o Caio Garrido me enviou o livro, o novo livro dele, o Marés. E aí eu estava lendo até, já até marquei algumas coisas, ó. É um livro de poesia. Eu gosto muito da escrita do Caio. Eu falo, vários autores me enviam e-mail, eu devo enviar, sei lá, eu devo receber uns cinco e-mails por dia de autores e poetas independentes, assim. E nem sempre eu consigo responder ou ler o livro, né? Mas, enfim, me envi. Às vezes eu consigo ver esse mesmo do Caio. Eu estava de bobeira no dia e eu comecei a ler e, assim, eu gosto muito da escrita dele e foi assim que eu descobri, né? Ele vindo falar comigo. Muito obrigada, Caio. Alta Books. Eu tive mesas, duas mesas, com escritores da Alta Books, né? E que também é ator das ilhas e tal. Então, eu tive uma mesa com a Matheus Baldi e com a Paula Geovati, que é do Nota sobre a Impermanência. E a Matheus Baldi é sobre formigas no paraíso. E foi na estante virtual, essa mesa, sobre urbanidades. Foi uma mesa fenomenal. E esses livros fenomenais, fenomenais. Muito bons, assim, de verdade. Leiam, leiam. É muito bom. E também, ainda da Alta, A Medida da Vida, Os Últimos Anos de Virginia Woolf. E, além disso, que deveria estar aqui em algum lugar, aqui, olha só, O Leitor Comum e Um Teto Todo Seu nessa edição, né? O que que acontece? Eu tive uma mesa sobre a tradução de Virginia Woolf para leitores comuns. Com a Carol Mesquita, que foi quem traduziu aqui esse leitor comum da Virginia Woolf. E aí, Woolf, né? No caso. Esse daqui, Um Teto Todo Seu, tem pós-fácil da Noemi Jaffe e a tradução é da Bia Nunes de Souza, também pela Alta Books. E esse daqui, a tradução é... Vamos ver aqui, peraí, peraí, peraí. Do Leonardo Frois, tá? A Carol, que é quem eu fiz a mesa junto, ela também lança pela editora Nós os diários. É ela quem faz a tradução dos diários pela editora Nós, de Virginia Woolf. Mas, de qualquer maneira, a Alta Books, muito obrigada por confiarem no meu trabalho, pelas mesas. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Paula. E muito obrigada, de novo, a Alta Books, por essa confiança. Foi muito legal essas mesas também, na Flip. O novo livro da Marina Colassanti. Olha essa capa, que espetáculo. Eu gosto muito da Marina. Chama A Disponibilidade da Alma, lançado pela FTD. 50 anos de textos em prosa e verso. É uma coletânea de textos. É uma ontologia da Marina Colassanti. E essa capa divina, né? Muito obrigada, editora FTD. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. Do Cidarta Ribeiro, da Fósforo, As Flores do Bem. E ele tava na Flip, também bombou na Flip. E, como eu disse, aquele livro da Pagu, que é Até Onde Vai a Sonda, que está aqui. Eu vou mostrar de novo. Porque essa capa nunca é mostrada suficiente. Olha isso. Que espetáculo. E também eu ganhei uma bolsa linda, uma ecobag linda da Fósforo, que eles fizeram junto com a Flávia Aranha, que é a minha estilista preferida do mundo. E ela tem uma loja em Paraty. Uma pena que um milhão de dólares cada roupa. Super caro. Mas, nossa, como é bonita as roupas. E a ecobag também. E eles me deram, né, um plaquete da Ana Martins Marques. Amo as poesias da Ana Martins Marques, já falei pra vocês. E o plaquete normalmente vem com ciclo de poemas, que é um selo de poesia da Fósforo com a Luna Park, né? E aí vem sempre com um plaquetinho desse de alguma poeta brasileira ou poeta brasileiro, né? Olha que bonito. Gente, a versão tão primorosa é muito impressionante, assim, né? Olha isso. Bonito, né? É muito legal. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês verem. Vamos lá. A editora Aleph me enviou esse livro do Rivers Solomon As Heranças dos Fantasmas. Muito obrigada, editora Aleph. Em breve vai ter vídeo aqui, inclusive. E, além disso, me enviou do Philip K. Dick. Amo o Philip K. Dick. Olho no céu. Em breve a gente vai falar mais a respeito. Fiquem de olho. Eu fiz uma live com a Júlia de Faria sobre o livro de poesia dela, que chama Talvez Este Não Seja o Meu Ano. Eu sou amiga de longa data da Júlia. Eu fiquei muito feliz de participar com ela nessa vivência aí, nessa live, que tem poesias lindas. Gostei muito. Fiquei de encontrar com ela na Flip e não consegui. Então, muito obrigada, Júlia, pelo convite. Editora Intrínseca me enviou este livro aqui, que é... Vai cair todos os livros que estão no meu colo. que é 3, da autora de Água Fresca para as Flores, e que essa capa me parece ser da Bruna Mancuso, que inclusive fez uma tatuagem minha. Minha tatuagem do pé é dela. Olha só. Sou chique, gente. É da Valérie Perrin. Acho que é assim que fala. Por último, e não menos importante, deixa eu ver se eu consigo aqui segurar esses livros para eles não caírem. Editora Darkside, eu não tive coragem de tirar, porque olha que belezinha veio nesse papel de presente. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, gente. Sério, está muito engraçado isso. Olha aqui como eu estou. Vou fazer assim, aqui. E seja o que Deus quiser. Ó, consegui, consegui. Gente, que bonitinho, né? Ai, o livro da Clarice. Que beleza, gente. É o Jardim Onírico de Clarice do Spector. Uma obra delicada que desvende as profundezas da vida e da literatura de Clarice do Spector. Que legal. Ai, Darkside, muito obrigada. Que bonita essa edição, né? Darkside sempre arrasa nas edições. E junto veio... O que é isso daqui? Deixa eu ver. São tipo cartas, olha. São tipo cards, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. vou até botar mais aqui pra vocês verem a dinâmica, como que tá. Não se esqueçam de se inscrever por aqui. Desculpem o sumiço, mas me sigam nas outras redes sociais, que aí vocês vão até cansar. Porque sumi mesmo, eu não sumi. Entendeu? Ah, eu comprei também isso daqui, ó. Essa edição da Raquel de Queiroz do 15. Olha que lindo. lindo, né? Comprei lá na Flip, num sebo que tava dentro da Sante Virtual. Môs, eu vou precisar da sua ajuda. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.